Bom, boa noite, pessoal. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos à semana da Faculdade de Computação e Informática, a semana da FCI 2020. Em instantes, a gente terá a palestra O Uso de Recursos Digitais em uma Prática Pedagógica Inovadora, da professora doutora Rosana Nogueira de Lima. Ela possui bacharelado e licenciatura em Matemática pela PUC de São Paulo, é mestre e doutora em Educação Matemática pela PUC de São Paulo, sendo seu doutorado com Bolsa de Estado de Estágio CAPES na Universidade do Reino Unido. Foi pesquisadora e docente na Universidade de Anguera de São Paulo e no centro da UMAS. Atualmente é diretora administrativa do Centro Nacional de Educação, atuando como professora de curso de pós-graduação no Autocenso. Tem experiência na área de educação matemática, com ênfase em álgebra, atuando principalmente nos seguintes temas. Três mundos da matemática, equação, corporificação, funções, equações, resolução de problemas e tecnologias. Em nome da professora Vera, coordenadora do nosso curso de matemática online presencial, gostaríamos de agradecer, professora, a sua disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite por estar aqui hoje com o nosso Custa Noite. É com você. Obrigada, Gabriel. Obrigada pela introdução. Agradeço a professora Vera e ao professor Israel, que me convidou para essa palestra. Agradeço a confiança. Agradeço a participação de todos. Vejo que tem bastante gente, tanto da licenciatura em matemática, como da ciência da computação. É ciência da computação o nome do curso? Isso, ciência e sistemas de informação também. Ah, legal. E hoje, sendo o dia do professor, a gente começa aí com um agradecimento a todos que auxiliam no desenvolvimento de nossas crianças. E quando eu digo crianças, eu digo todo mundo. Eu sempre trabalhei no ensino superior e eu chamava todos os meus alunos de crianças. Bom, nós vamos começar aqui com a palestra, o uso de recursos digitais em uma prática pedagógica inovadora. O Gabriel já falou que eu sou do Centro Nacional de Educação, o Senaed, que é um centro de cursos de pós-graduação e de extensão, especialmente voltados para o professor. A gente se preocupa com a relação entre a teoria e a prática. A gente precisa mostrar para o professor que não são duas coisas desconectadas. Elas sempre têm que trabalhar em conjunto. Então, nós vamos falar sobre o uso de recursos digitais para a nossa prática atual. É importante para o professor, para o futuro professor, vocês, e também para os cientistas da computação, eu acho interessante, no sentido de que a gente precisa muito das tecnologias digitais para o ensino. Então, de repente, eles podem se tornar, daqui a pouco, desenvolvedores de recursos digitais para a educação. Isso é uma coisa extremamente importante. A gente precisa de muita ajuda. Ninguém conhece todas as áreas para poder fazer tudo ao mesmo tempo. Então, os cientistas da computação, com o auxílio dos educadores, podem se juntar para criar recursos digitais. Então, eu acho legal, sim, a presença de vocês e agradeço muito. Estou vendo aí o professor Israel. Queria dar um oi e agradecer mais uma vez o convite para essa palestra. Bem, parabéns pelo seu dia. Está com o som fechado. Agora sim. Parabéns pelo seu dia. Você é uma inspiração para todos nós. A sua carreira é excepcional. Então, muitíssimo obrigado pela honra de nos conceder esse tempo e compartilhar o seu conhecimento. Eu que agradeço o convite e fico muito feliz em poder estar aqui com vocês. Boa palestra. Obrigada. Vamos lá, então. O uso de recursos digitais em uma prática pedagógica inovadora. A gente precisa, nesse momento e em todos os outros, de práticas pedagógicas inovadoras sempre. Cada vez que a gente tem uma nova situação, a gente precisa inovar. Cada vez que a gente tem alunos diferentes, a gente precisa inovar. Mas por que é necessário usar tecnologia atualmente em sala de aula? Bom, para responder essa pergunta, vamos começar pensando, voltando aí um pouco na história, ou voltando bastante na história, tá? Vamos lembrar, lá na Idade da Pedra, na Idade do Fogo, quando o homem desenvolvia novas ferramentas. Então, vamos lá. Aqui tem o moço com o seu, sei lá, tacap, esqueci o nome desse negócio na mão. De repente, ele descobriu o fogo. O que aconteceu com a sociedade quando o homem descobriu o fogo? Ele passou a poder assar, cozinhar a sua comida. Ele não precisava mais comer as partes dos animais cruas. Então, ele mudou a maneira que ele recebia a alimentação. Ele mudou a maneira que ele vivia, porque ele pôde se aquecer com o fogo. Depois, nós entramos na Idade da Pedra e ele descobriu a roda. O homem inventou a roda. E ele pôde transformar novamente a sociedade. Ele pôde se locomover com mais facilidade. Ele pôde transportar mais coisas com mais rapidez, com mais facilidade e mais quantidade também. Por que eu voltei tanto na história? É porque é importante a gente perceber que cada vez que o homem inventa, cria uma nova ferramenta, a sociedade muda. A vida muda. A maneira com que as pessoas se relacionam se modifica. Tá certo? Bom, isso pode trazer diversas coisas, né? Uma delas é a resistência. Veja aí essa figura. Eles dizem, ok, mas qual que é a utilidade prática disso? Disso, a roda. Sempre fizemos as coisas tão bem sem isso. Por que você não larga a mão dessa bobagem e arranja um emprego? Quer dizer, cada vez que há uma ferramenta nova, é possível que a gente ache resistência para essa ferramenta. Por quê? Porque isso muda a nossa vivência, a nossa prática. E mudanças fazem que a gente saia da nossa zona de conforto. Eu tenho que me adaptar, eu tenho que mudar, eu tenho que refletir, eu tenho que trabalhar com o novo. E isso causa, muitas vezes, um certo receio das pessoas. Sair da zona de conforto é bem difícil. Por exemplo, agora, numa situação em que nós vivemos, que estamos quase acabando, os professores tiveram que modificar toda a sua prática de aulas presenciais para aulas à distância, ou então a gente não poderia ter aula, a gente não poderia ter comunicação entre nós, se não fosse isso. Então, a tecnologia finalmente veio com tudo para a educação. E isso é essencial, não só durante a pandemia, não só durante a quarentena, mas para toda a educação a partir de agora, já que ela não veio antes, por isso eu tenho que dizer a partir de agora, porque ela sempre foi necessária. Cada ferramenta, repito, que o homem inventa, muda a sociedade. Se a sociedade mudou, a sala de aula tem que mudar. Muito bem. Então, vamos fazer aí um upgrade, uma atualização. Vamos voltar, vir agora para o tempo em que a tecnologia existe. Muitos de vocês, não sei as idades, mas muitos de vocês não devem ter visto essa máquina que está aqui. Foi um dos primeiros computadores existentes, em DOS, com a telinha verde aí, com coisinha piscando. Também, não sei quantos de vocês viram o Windows 98, que já tem mais de 20 anos. Mas certamente esses aqui, todos de vocês já viram. A ferramenta que a gente usa hoje é um notebook, é um celular. São as ferramentas ideais para o trabalho em sala de aula hoje. Muito mais do que o computador, os celulares e os tablets. Mas por quê? Então, quer dizer que eu não posso mais usar computador em sala de aula? Pode. Mas qual é a ferramenta que o seu aluno tem à mão? Muitas vezes é o tablet, mas principalmente o celular. Se não é um celular dele, é o celular da mãe, ou do pai, ou do irmão. Às vezes são crianças pequenas, que não tem um celular seu disponível, mas tem um celular à mão em algum momento do dia. E a gente não pode deixar de lado as ferramentas que a criança tem. A gente não pode fazer com que elas acreditem que a escola é um mundo e o resto da vida dela é outro mundo. A gente precisa trazer as ferramentas que elas usam para a sala de aula, para a gente poder transformar isso num único ambiente. Isso é extremamente importante. As crianças se sentirem à vontade dentro da sala de aula. Então, usar as ferramentas que elas têm, que elas convivem cotidianamente. A aprendizagem. Como foi que a aprendizagem mudou durante a história? A gente tem lá uma sociedade agrícola, há anos atrás, e essa sociedade tinha um tipo de ambiente de trabalho. As pessoas faziam trabalhos manuais. Era uma sociedade em que se plantava o trabalho, era principalmente agrícola, se plantava para comer, se plantava para vender, para conseguir dinheiro, para conseguir trocas. Eram pequenos grupos, eles se fixavam em um lugar para poder trabalhar naquele lugar e conseguir desenvolver aquela terra. Como é que era a educação naquela época? Também pequenos grupos que se juntavam, pais e filhos, em roda, discutindo e juntos, aprendendo alguma coisa. Um contando para o outro, muitas vezes, passando conhecimentos de pai para filho, até mesmo sobre o trabalho, sobre como fazer o plantio, como desenvolver as plantas. Depois passamos para uma sociedade industrial, em que o ambiente de trabalho era em grandes grupos, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo um atrás do outro, aquela linha de produção, às vezes cada um fazia uma coisa com uma peça, sei lá, alguma coisa que fosse produzida. Era tudo mecânico, grandes grupos e a pessoa acabava por estar sozinha dentro desse grande grupo. Como era a educação nessa época? Também ferramentas mecânicas, lápis, papel, todo mundo um atrás do outro, também recebendo as mesmas informações que vinham do professor. Então, era uma informação única e todo mundo tinha que aprender da mesma forma. Até aqui, a gente vê, nessas duas diferentes sociedades, a gente vê ambiente de trabalho e educação que tem uma harmonia, que estão aí em harmonia um com o outro, de acordo um com o outro. Agora a gente tem a sociedade em rede. O que acontece na sociedade em rede? O ambiente de trabalho mudou completamente. É um ambiente de trabalho em que grupos sentam para discutir junto, trabalhar juntas, resolver problemas, discutir como resolver esses problemas e como encontrar soluções de maneira conjunta e fazendo parte de um ambiente em harmonia com essa situação de ativamente resolver os seus problemas. Como é que está a educação nesta mesma época da sociedade? A gente continua com as pessoas sentadas uma atrás da outra, todas recebendo o mesmo tipo de informação, a mesma informação, tendo que aprender da mesma forma que as pessoas que estão ao seu lado. Mesmo que a gente tenha consciência de que são todas pessoas diferentes, seres únicos, que muitas vezes cada um aprende de uma maneira diferente, mas eu ensino da mesma forma. E aí a gente enxerga um descompasso entre o ambiente de trabalho e a educação nessa sociedade em rede, sociedade digital que a gente vive hoje. E isso não pode permanecer assim. Então a importância de se trazer a tecnologia digital para a sala de aula também é devido à necessidade de relacionar, de ter um compasso, de voltar a ser harmonioso o ambiente de trabalho e a educação. Até mesmo que a gente tem que lembrar que nós precisamos desenvolver, criar alunos para este ambiente de trabalho. E se eles não conseguirem se desenvolver neste ambiente de trabalho, eles não vão ter condições de se desenvolver profissionalmente no futuro quando eles forem trabalhar. Então a gente precisa resolver esse impasso que se encontra aqui. E a criança? A criança é a mesma desde quando eu era criança até quando vocês eram crianças? Como é a criança hoje? Eu digo hoje, mas há 20 anos atrás, um pesquisador chamado Prensky, norte-americano, ele publicou alguns artigos e até mesmo livros explicando sobre a diferença entre nativos digitais e imigrantes digitais. Os nativos digitais são vocês, pessoas que quando nasceram a tecnologia já existia, o computador já existia, a internet já existia. E pense num professor, vocês vão se tornar professores de sexto ano, por exemplo. Alunos de sexto ano, hoje já existia o celular da forma que ele é hoje, já existia o WhatsApp, já existia uma série de coisas que mudam a sociedade. Novamente, a maneira que a gente trabalha, que a gente desenvolve ferramentas, muda a sociedade. Então, nesses, sei lá, 10 anos para cá, muita coisa mudou. Há 10 anos atrás, não existia o WhatsApp. E aí a maneira de comunicação também mudou. E aí muda a sociedade. Desculpa, nós professores da minha idade, nós somos imigrantes digitais. O que isso quer dizer? Que nós, quando nascemos, não existia nada disso. O mundo mudou enquanto a gente estava nele. Então, o que a gente precisa fazer? É como se a gente mudasse para um país diferente e fosse imigrante neste país. E aí nós temos que aprender uma nova língua, novos costumes. Nós temos os nossos sotaques, não sei se vocês aí já receberam um telefonema de alguém da minha idade dizendo aí, você recebeu o meu e-mail? Quer dizer, uma coisa que é digital, a pessoa tem que ligar para avisar. Então, ele fala desses pequenos sotaques que nós temos, no sentido de nós não nascemos com esta cultura. E agora nós temos que nos adaptar a essa sociedade que mudou para poder continuar porque ela não vai voltar a ser como ela era antes. Ela agora só tem nativos digitais. E vocês que já nasceram nesta época, vocês entendem muito melhor as crianças de hoje. Mas vocês precisam continuar a sempre se adaptar, a sempre descobrir as novidades, as novas ferramentas, porque elas mudam a sociedade, novamente, né? E porque cada vez mais as crianças vão estar mais integradas a essa tecnologia. Isso quer dizer que eu tenho, como professora, tenho que me adaptar aos alunos que eu tenho. Não adianta eu querer tornar os meus alunos alguém como eu, fazer com que meus alunos queiram pensar como eu. Eu tenho que compreendê-los, eu tenho que deixar que eles desenvolvam os próprios pensamentos, as próprias ideias e se desenvolvam a partir disso. Bom, como é o uso feito da tecnologia atualmente? Nós podemos fazer uma diversidade de usos de tecnologia. Nós temos nesse instante, por exemplo, aplicativos de celular que tem tanto aplicativos de jogos, de brincadeiras, quanto aplicativos especialmente voltados para a educação. Vocês que aí vão dar aula para o sexto, a partir do sexto ano, né? Existe, por exemplo, o GeoGebra, que a professora Mônica vai comentar sobre ele amanhã, que é um aplicativo maravilhoso de geometria dinâmica. Então, vamos abandonar, não preciso fazer desenho geométrico no papel, eu tenho geometria dinâmica, eu tenho computador para me ajudar nisso. e a gente tem o GeoGebra no celular também, para Android também. Então, eu não tenho motivo para fazer desenho geométrico num papel. Outra coisa que a gente tem, podcasts. Acredito que vocês, como são aí mais novos, já conheciam podcasts há muito tempo, eu conheço há aproximadamente um ano. Acho que eles são maravilhosos, vou falar um pouquinho daqui a pouco. temos vídeos, temos imagens, temos uma série de coisas, e quando eu falo vídeo, eu incluo TV, seriados, YouTube, e nós temos uma série de coisas, até mesmo textos na internet, para a gente poder trazer para as nossas aulas, para mudar a prática pedagógica que a gente tem. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês era um aplicativo, esse aplicativo chama Boo. e a gente teve aqui um problema, eu e o Gabriel passamos meia hora tentando fazer o meu tablet funcionar para eu apresentar o Boo para vocês, mas quando eu tentava fazer a projeção da tela, compartilhar a tela do tablet, o aplicativo fechava, não sei o que está acontecendo com ele hoje, então eu não consegui fazer pelo tablet e esse aplicativo é para Android. então eu vou mostrar para vocês aqui o meu tablet, eu vou parar de compartilhar a minha tela para ficar um pouquinho maior aí para vocês enxergarem o meu tablet. O que é esse Boo e por que ele é interessante para a gente? Bom, o que é o Boo eu vou falar primeiro e por que ele é interessante eu falo depois que vocês viram, tá? Eu vou tirar essa música dele porque ele faz muito barulho. Ele é um aplicativo que é o seguinte, eu tenho aqui quem consegue ver, consegue, dá para ver? Eu tenho aqui um fantasma dizendo para vocês olha, está vendo essa abóbora aí em cima? Então, ela tem que ficar igual a essa abóbora que está aqui embaixo, azul e amarela. Então ele vai ensinar vocês a fazer isso, ele está dizendo ali mergulhe no amarelo, deixa eu mergulhar no amarelo. Mergulhei no amarelo, ela ficou inteirinha amarela. Agora ele vai dizer coloque o chapéu. Coloquei o chapéu. E aí ele está dizendo mergulhe no azul. Mergulhei no azul e agora deixa eu tirar o chapéu, né? E pronto. A abóbora ficou igualzinha a outra abóbora. Agora é a nossa vez. Olha só. Então eu tenho vários caldeirões cheios de tinta. Da primeira vez eu tinha o chapéu que me ajudava a fazer os desenhos. Agora eu tenho dois tapa-olhos para me ajudar a fazer os chapéus. Como será que eu consigo fazer com que aquela abóbora laranja se transforme na abóbora que está aqui embaixo? Se alguém quiser escrever alguma coisa aí no chat, pode ficar à vontade. Um, dois, três, e alguém escrevendo no chat? Um, dois, três, não? Nenhuma ideia? Azul. Eu vi um azul escrito aqui. Então eu vou lá. Vou no azul. Azul. E agora o que eu faço? Tapa-olho preto, tapa-olho azul. Vamos ver. Tapa-olho. Qual tapa-olho? E agora? Pinta de branco, põe os tapa-olhos e depois azul. Tá bom? Vou pintar de branco, vou pôr os dois, tapa-olhos e depois vou pintar de azul. Tá bom assim? Mais ou menos, né? Tá faltando um preto aí. Certo? Então eu vou lá, ó, eu vou botar um preto, tá? Coloquei um preto. Agora eu vou esconder o pedaço do preto que me interessa para ele não sair mais. Agora eu vou pintar no branco porque eu quero um pedaço branco. E depois eu vou esconder esse pedaço branco para ele não sair mais porque eu quero que ele fique lá. E agora eu vou pintar de azul. Será que deu certo? Tá lá. Tá? Bom, como ele é meio complicado aqui de eu ficar virando e mostrando para vocês, eu vou voltar lá para a minha apresentação. Movimento e vídeo, perfeito. Compartilhar. Por que que eu estou mostrando esse aplicativo para vocês? Qual é o interesse de se colocar para as crianças um aplicativo que vai ficar aí pintando uma abóbora, né? Bom, a primeira coisa que ele tem que fazer é pensar na ordem que a gente tem que fazer para pintar. Alguém falou assim, pinta de preto, aí eu pintei tudo de preto e não consegui fazer todo o efeito que a gente queria. Isso tem a ver em ensinar lógica e abstração, não é? Com certeza. Para a matemática, a gente pode fazer muitas coisas. Uma delas, além da lógica e da abstração, é ordem de operações. Pense, está difícil o aluno entender que eu tenho que fazer primeiro a multiplicação para depois fazer a adição, mostra para ele com o bu. Se eu pintar primeiro de azul, eu não consigo pôr o preto dentro do tapa-olho. Então, eu preciso organizar as ideias, organizar as operações para a gente trabalhar. Quando a gente trabalha com a resolução de problemas, que, de alguma forma, é uma das metodologias ativas de ensino, que é super importante, a matemática já tem essa metodologia de resolução de problemas há muito tempo, ela tem aí elementos iguais ao que se chama de problem-based learning, mas ela também tem elementos diferentes. Quando eu trabalho com a resolução de problemas, eu preciso que o aluno compreenda que, primeiro, ele tem que tomar o problema para si. Não tem aquele negócio de, professor, o que eu faço agora? Não é isso. É seu o problema. você precisa tomar para você e resolvê-lo. Então, o Bu faz isso por mim. Está ali, ele tem ferramentas e ele tem que resolver o problema. Depois, ele tem que organizar o pensamento e refletir sobre as ações que ele tem que fazer. Quais são as informações que eu tenho? Ah, muito bem, está tudo pintado de azul, mas debaixo dos tapa-olhos tem branco e preto. Como é que eu faço para pôr esse preto lá? Bom, eu preciso molhar no preto e agora eu escondo o preto. E aí eu preciso molhar no azul, no branco, e eu escondo o branco. Aí eu molho no azul e abro tudo e consigo. Então, ele tem que pensar em como ele vai organizar as informações que ele tem para ele conseguir resolver o problema de pintar a abóbora de uma maneira específica. Então, quando você trabalha, deixa ele trabalhar com o Bu na casa dele ou mesmo na aula, quando você traz a metodologia de resolução de problemas, entrega um problema para ele, ele já sabe, o problema é dele, ele precisa resolver. Então, ele vai trabalhar sozinho, ele sozinho no sentido de trabalhar em grupo com os alunos, ele não vai ficar perguntando para o professor. A metodologia de resolução de problemas, a gente põe os alunos para trabalhar em grupo, é para discutir, é para analisar junto a situação. então, ele pode resolver os problemas, ele pode perceber como resolver o problema sem a ajuda do professor, ele só vai chamar o professor quando ele realmente tiver uma dúvida, porque ele tomou para si o problema. Então, o Bu nos ajuda a trabalhar com o aluno nesse sentido, de que ele pode sim, resolver problemas, ele pode abstrair, como foi dito aqui na matemática, ele pode entender a ordem de operações matemáticas. Então, veja, um aplicativo que é delicioso, gente, baixem, é só pôr lá, BOO, ponto de exclamação, tanto no Android quanto no iOS. A gente não para de brincar, ele é muito gostoso. Não tem nenhuma matemática aparente, vocês viram, não tem número, não tem nada disso. E é bem interessante, chama a atenção do aluno e ajuda a gente na resolução de problemas. Existem outros, e no desenvolvimento da matemática também. Existem outros aplicativos, tem um em particular que eu gosto muito, mas eu não tenho nem coragem de mostrar para vocês, porque as minhas habilidades de imigrantes digitais são péssimas, né? Porque, sabe, a ideia é de um jogo que um personagem sai correndo, e aí ele tem que pular obstáculos, tem que passar por baixo de obstáculos, tem que desviar de obstáculos, e aí de repente aparece uma operação matemática e tem três linhas ali que ele pode passar, Três faixas que ele pode passar e ele tem que escolher uma delas que tem o resultado certo da operação para ele ganhar pontos. Eu não tenho nem coragem de mostrar para vocês porque toda vez que eu tento passar por debaixo de um obstáculo, eu bato a cabeça, eu não consigo seguir em frente, né? Esse é o meu problema aqui como imigrante digital, mas é muito gostoso, eu posso depois passar alguns aplicativos aí para o Israel e ele passa para vocês que são bem legais. Bom, já falamos bastante de aplicativos, podcasts. Por que eu gosto dos podcasts? Principalmente porque pelo menos a plataforma do Google para podcasts, ela é maravilhosa para a gente fazer pesquisa. então eu começo a fazer uma... Eu quero um assunto, eu ponho lá, aparecem dezenas de podcasts falando sobre aquele assunto. E aí há assuntos controversos, alguém que diz uma coisa, outro diz outra, aí eles discutem. Então eu tenho informações com muita facilidade. E como é áudio, eu ligo o meu carro, eu vou dirigir, eu boto aqui o podcast para escutar, eu vou fazer minha caminhada, eu vou com um fone para escutar um podcast. Então eu vou, sei lá, qualquer coisa que a gente vai fazer que não exige aí outra, outro, não exige a atenção de outra coisa, eu posso ficar só escutando, eu posso escutar um podcast. Então é muito gostoso. E eu trouxe aqui esse para vocês, saiu no Joca Pro, porque existe um jornal que chama Joca, que muitas escolas assinam e mostram para os seus alunos, então os alunos recebem o jornal, tem um site na internet que você pode entrar, tudo mais, e tem esse podcast. Por que esse podcast é legal? Ele disse, saiu no Joca Pro, olha lá, professor, tem isso aqui no jornal Joca essa semana, que é legal você levar para a sua sala de aula. Então ele faz um resumo de tudo que saiu no Joca e traz entrevista com algumas pessoas para tocar em alguns dos assuntos do Joca daquela semana. Então você tem entrevista, tem pessoas especialistas falando sobre o assunto, então é sempre bem interessante. Eu não sei quantos de vocês aí escutam podcasts, mas é uma ferramenta bem legal, bem interessante. nova para mim, eu fiz uma pesquisa, disseram, disse lá na pesquisa que eu fiz que existe podcast há pelo menos 15 anos, mas aqui no Brasil faz pouco tempo que ele está sendo mais trabalhado, que as pessoas estão ouvindo podcasts. Agora a gente já vê, a Globo tem, a CNN está repleta de podcasts, tem um que eu gosto muito que é do professor Pascoal e Cípio Neto, não sei se vocês conhecem, que também ele é da minha época lá, da língua portuguesa e ele explica o que, como a gente tem que fazer, quais são as situações da língua portuguesa, cada dia ele tem um assunto diferente lá que são solicitações até de ouvintes mesmo, muito legal. Tem o Alexandre Garcia e tem aí o Saio no Joca Pro, tem contação de histórias para crianças, tem de ciências, tem crianças perguntando, por exemplo, por que o céu é azul? E aí algum cientista vai explicar numa linguagem que a criança entenda, então tem muita ferramenta para a gente usar em sala de aula. Ok. Agora eu queria falar um pouquinho sobre vídeo e aí esse vídeo que eu vou mostrar são dois vídeos que mostram dois momentos diferentes, eu vou tentar encurtar eles o máximo possível. Até falei para o Gabriel que eu fiquei muito feliz quando eu vi vocês estavam usando o WebEx porque ele, até onde eu estudei e usei, é o melhor aplicativo para mostrar vídeo. Então, espero que dê tudo certo aqui. É um vídeo que provavelmente todo mundo já assistiu, mas eu queria que vocês observassem para poder aprender e para poder ensinar. Deixa eu ir lá. Não, não, é um dos meus. É, quem está bem? Ajuda. Estão escutando? Tudo certo? Quem merece? É, talvez no três. Um, dois, três. Obrigado. Não foi nada demais. Não, sério, eu quero realmente... Esquece. Você achou mesmo que ia aprender a fazer espacate numa noite? Leva anos para se desenvolver a flexibilidade e mais alguns anos para aplicá-la em combate. ooooh... 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 O que foi? Eu como quando estou chateado, tá? Não precisa explicar. Só achei que fosse o macaco. Ele guarda os biscoitos dele na prateleira de cima. Não conta pro macaco. Olhe pra você. Ah, eu sei. Eu não tenho jeito. Não, não é isso. Como chegou aí em cima? Sei lá, eu... Não sei. Ela vem pegar o mosquito. Ele está a três metros do chão. Vem abrir um espacate perfeito. Não, isso? Isso faz só um... Acidente. Não existem acidentes. Venha comigo. Agora vamos um pouquinho mais pra frente no filme. Este é o beijo do Kung Fu. Você quer aprender Kung Fu? Quero. Então eu serei o seu mestre. Tá bem. Não chore. Tá bem. Quando você se concentra, quando presta atenção, não tá com nada. Mas talvez a culpa seja... Não posso treiná-lo do mesmo jeito que treinei o sim. Agora eu sei. Pra te convencer, eu só preciso... disso. Ah, que bom. Eu tô com a maior fome. Ótimo. Após o treinamento, poderá... Vamos começar. Após o treinamento, poderá... Deixem, nem求. Aba... Ah, por aí. Pai. Ah. 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 Bom, eu vou parar um pouquinho, acho que já deu para vocês entenderem aí o que o mestre Chifu fez. Não sei se vocês todos já assistiram esse filme. É uma graça. No primeiro momento, o que o mestre Chifu fez? O mestre Chifu disse que ele não conseguia aprender Kung Fu, que ele não conseguia abrir um espacate e que isso não se aprendia assim de uma hora para outra. Mas o mestre Chifu fez o quê? Observou o aluno dele, observou o Po, em uma situação diferente da tentativa de aprender Kung Fu. E ele observou o quê? Que o Fu tinha habilidades, o Po tinha habilidades. Mas quando ele se concentrava para tentar usar as habilidades, ele não conseguia. Se ele tivesse, por exemplo, tentando buscar comida, que é uma coisa de extremo interesse para o Po, ele conseguia fazer Kung Fu. Então, o mestre observou uma qualidade do seu aluno e o mais importante, ele disse neste vídeo aqui, ele disse, eu não posso treiná-lo do mesmo jeito que treinei o 5. O que a gente aprende com este vídeo? E aí ele passa a trabalhar o tempo todo com a comida ali, a brincar com o Po, com a comida. O que a gente aprende com este vídeo? Muito mais do que ensinar matemática para os nossos alunos, a gente tem que observar nossos alunos, entender como eles aprendem e trabalhar da forma que eles aprendem. Vocês viram, o mestre Chifu tirou o Po do ambiente que ele estava, era um ambiente que para ele era restritivo, porque ele via os 5 aprenderem Kung Fu, saberem Kung Fu, e ele não conseguia, aquilo travava ele. Levou para um ambiente em que para o Po seria mágico, que é o berço do Kung Fu, para um lugar amplo em que ele pudesse ficar mais tranquilo, e que o professor pudesse usar a comida para fazer com que ele aprendesse Kung Fu. Quer dizer, na sociedade tecnológica, na sociedade em rede atual, não dá mais para a gente trabalhar com todos os alunos da mesma forma. Claro que eu não vou dar 10 aulas ao mesmo tempo, mas eu preciso perceber como cada um dos meus alunos aprende para que eu diversifique a maneira de trabalhar em sala de aula, para conseguir que todos aprendam. Então, na medida que eu vou conseguindo compreender, eu posso até trazer atividades diferentes para eles, que levem ao mesmo fim, que eles aprendam algum conteúdo matemático, alguma habilidade e competências, que agora a BNCC exige muito mais o foco em habilidades e competências do que em conteúdos, mas é o conteúdo matemático que está como base para a gente desenvolver as habilidades e as competências. Observem os alunos de vocês, vejam como eles aprendem, trabalhem as potencialidades deles, e aí eles vão crescer de maneira muito mais produtiva. Quem é da ciência da computação, lembre disso quando for desenvolver um aplicativo. Não faça uma coisa única, faça com que o aplicativo possa ter música, som, vídeo, legendas, ideias diferentes, para que cada aluno que tem uma potencialidade diferente possa se desenvolver mais. Se alguém tiver a oportunidade de dar aula na educação infantil, primeiro, segundo ano dos anos iniciais do ensino fundamental, esse momento é o momento, como diz o Howard Gardner, que as janelas estão abertas. Isso quer dizer que eles podem aprender de diversas maneiras e desenvolver o que o Gardner chama de inteligências múltiplas. Eu posso desenvolver inteligências para a língua portuguesa, para a matemática, para a música, para ideias do corpo. Ele tem lá uma série de diferentes inteligências que ele diz que as janelas das crianças até sete, oito anos estão abertas e que a gente pode fazer com que elas desenvolvam todas essas inteligências. Mas no momento em que a gente pega o licenciado em matemática, pega uma criança, ela já está ali com 11, 12 anos, 11 talvez. Então, isso, as janelas não estão tão abertas assim, de acordo com o Gardner. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo as inteligências que cada aluno desenvolveu. E isso é extremamente importante. Observem os alunos de vocês. Vejam o que eles gostam, o que lhes interessa. E peguem isso para ensinar matemática, porque quanto mais ideias a gente traz que interessam aos alunos, mais eles vão querer trabalhar. Quanto mais ligado ao mundo em que eles vivem, mais interessante será para eles. Por isso as tecnologias, por isso o... Quem aqui nunca assistiu um filme desse Kung Fu Panda? Quem não gosta desse gordinho? Pofo. Então, isso chama a atenção, isso traz para a gente. Se vocês começarem a observar os filmes, as séries de TV, os vídeos, vocês vão perceber que é possível usar isso para ensinar matemática. Até mesmo vídeos lá do YouTube são bem interessantes. Aqui a gente já fez. Perfeito? Bom. Então, sempre vamos usar ferramentas que são próprias do aluno. Eu estou aqui falando de tecnologia, então eu estou falando do tablet e do celular. Mas a gente também tem livros. E ninguém aqui está dizendo, esquece os livros. Mas também não digo que entregue um livro para uma criança para ela sair do celular. Tem que pensar que também lá no celular tem o aplicativo do Kindle que é possível ela ler um livro. A gente tem que tomar cuidado aí com essa coisa de a criança só vai ler quando ela sair do celular, porque no celular tem coisas que permitem que ela leia um livro de histórias e coisas diferentes também. Claro, a leitura na internet também é interessante, tem várias coisas. Mas a literatura também é essencial. Então, e também pode, deve ter um livro físico na mão também. Mistura. Traz o aplicativo, traz o celular, livro físico, mostra para crianças as diferenças, aproveite as ferramentas que esses aplicativos de leitura têm. Use música, use vídeo, use podcasts, use coisas que os alunos se interessam. Porque isso é de extrema importância para vocês. que a matemática, ela é sempre vista como aquela coisa difícil, complicada, cheia de regras. E isso não é verdade. A gente precisa ensinar os conceitos para os alunos. A gente precisa mostrar para eles a riqueza da matemática, a riqueza de um raciocínio matemático, de abstrações e de elementos que não são simplesmente regras e cálculos. A gente precisa mostrar para o aluno coisas mais... Por exemplo, pegue uma música, mostre para o aluno que as notas musicais são organizadas de acordo com a matemática. Isso é muito rico, isso é essencial no trabalho com os alunos. Aproveitem. Já falei do Kindle, aproveitem. Spotify para músicas, WhatsApp para discussões, para trabalhos, os vídeos do YouTube, da Netflix, fotos no Instagram. Vocês podem colocar fotos no Instagram de momentos da aula, de momentos interessantes, de discussões. Pode ter um problema no Instagram. A gente faz isso muito aqui no Senaed. que o nosso Instagram é cheio de problemas, de experiências. Por quê? O aluno vai dizer, nossa, o professor se interessa pela nossa turma, ele divulga a nossa turma, o nosso trabalho, e isso é essencial para construir um vínculo com os alunos. Use o Facebook, eles usam, eles usam o WhatsApp, eles usam... Aqui atrás da nossa foto aqui tem o Google Maps. atividades com o Google Maps fazem com que a gente possa desenvolver elementos de matemática, de geografia, simultaneamente. Então, são coisas, oportunidades imensas. A gente tem que sempre pensar em trazer a tecnologia como nossa aliada, e não como uma coisa que vai atrapalhar a nossa aula. Por fim, eu queria deixar aqui um pensamento que foi... que eu encontrei na Kensky, mas ela cita o Levi, que desde 1998 fala de trazer a tecnologia para a educação, para a sala de aula. E ela diz, Levi afirma que a predominância de determinadas tecnologias desenvolvidas para garantir ao homem a superação de obstáculos naturais e a sobrevivência com a melhor qualidade de vida em cada lugar e em cada época, necessariamente encaminha as pessoas para novas aprendizagens. Elas determinam os valores, as ações e a visão de mundo de cada pessoa e do grupo social no qual ela vive. nós estamos vivendo... Vou acender aqui de novo a luzinha. Estamos vivendo um momento de obstáculos naturais que precisam ser superados. E a nossa sobrevivência precisa ser feita com a melhor qualidade possível de vida. Cada um de nós na nossa casa, no nosso canto. E isso vai trazer o que para nós? novas aprendizagens que a gente não pode deixar para trás agora que está acabando e dizer eu posso voltar a trabalhar, a ensinar daquela maneira que eu ensinava antes da quarentena. A aprendizagem que a gente tem neste momento de sobrevivência e de qualidade de vida, ela determina os nossos valores e muda a nossa visão de mundo. Tanto nossa quanto do nosso grupo social. então é de extrema importância que vocês consigam sempre lembrar que ferramentas novas mudam a sociedade, elas precisam ir para dentro da sala de aula, elas vão nos ajudar, a gente só precisa olhar e entender qual é a maneira de fazer com que cada ferramenta dessas seja nossa aliada. e eu agradeço muito vocês, aqui estão os nossos contatos do Senaed, o nosso site, a gente tem um blog que quinzenalmente mais ou menos a gente fala um pouco sobre diversos assuntos da educação, nosso e-mail, nosso Facebook, Instagram, telefone, fiquem à vontade para entrar em contato e para a gente poder discutir mais sobre esses assuntos. Agradeço muito e encerro por aqui. Muito obrigado professora pela palestra, foi ótima, justamente nesse tempo que a gente está, da incorporação das tecnologias em sala de aula, então, de extrema importância. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está aberta para a professora. Por favor. Peço para a senhora voltar naquele QR Code, porque é a presença deles. Perdão, eu esqueci e tirei aqui, não estou mais com certeza, deixa eu compartilhar de volta aqui. Foi feito. Está agradecendo. Aqui, deixa eu tirar isso do caminho para poder compartilhar melhor. A senhora consegue copiar esse link para eu colocar aqui no chat? Consigo. O pessoal está pedindo aqui. Às vezes, o QR Code não lê. Não lê. Espera aí. Aqui, espera aí. pode. Foi. Obrigado. Então, está aí o pessoal para registrar a presença. Nós temos aqui. O Arthur tem uma pergunta. Pronto. Com a situação atual da pandemia, o ensino se tornou digital e tornou-se necessário o uso de ferramentas digitais. entretanto, alunos em situação de vulnerabilidade estão enfrentando dificuldades por uma série de questões, falta de celular e internet. Minha pergunta é, o que pode ser feito para incluir esses alunos nessas atividades? Sei que é uma pergunta complexa e meio que sem resposta clara, mas gostaria de saber sua opinião. Muito complexa a questão. Extremamente complexa. é bem difícil de ser resolvida, de ser essa situação. É claro que a gente não tem 100% da população que tem um celular na mão, que tem uma internet boa, como a gente tem aqui. Outro dia teve uma palestra dos... A gente tem a Sociedade Brasileira de Educação Matemática e a gente tem os sócios honorários, as pessoas que fizeram muito pela educação matemática no país. O professor Ubiratando Ambroso era um deles e ele disse mais importante do que o governo consertar escolas e construir novas escolas é que ele invista em tecnologia de graça para o povo. Então, invista em internet para o povo, invista em dar um tablet para o povo, esse tipo de coisa. Eu não sei se essa é uma solução. Eu sei que é importante que se dê acesso para todo mundo na internet para que elas possam ter essa ferramenta para estudar, para ter informações. A internet para mim não é uma ferramenta que vai resolver o problema da educação, a internet não substitui o professor, mas a internet dá informação para o aluno. Então, quanto mais informação ele tem, mais bem preparado ele vem para a minha aula para eu discutir com ele os elementos que ele estudou, para que ele aprenda a refletir, a discutir, a resolver conflitos, a ter as suas próprias ideias e a se relacionar com as pessoas. Então, eu não vou ensinar só matemática para ele, eu vou ensinar para ele a conviver, a viver, a discutir, a aprender por ele mesmo. Então, eu preciso que ele tenha acesso a muitas informações. Isso é uma coisa que precisa ter nesse mundo nosso hoje. como é que eu resolvo o problema de os alunos, muitos alunos hoje não estarem estudando porque não têm acesso à internet? Uma das maneiras é o governo auxiliar. Outra maneira é as escolas poderem de alguma forma entrar em contato com esses alunos e dizerem o que eles podem fazer, sugerir os aplicativos, sugerir um vídeo, porque eu não preciso fazer tudo como a sala de aula invertida eu posso fazer. Eu não preciso fazer tudo no mesmo instante em que o professor está online. Eu posso buscar a informação no momento em que a minha internet funciona, em que meu pai chegou em casa e eu posso usar o celular dele. Então, eu tenho que, neste momento, o que a gente pode ter é meios de contornar essa situação. ajuda da escola, esperar para o momento que eu tenho a internet e o celular na minha mão, mas eu acho bem legal essa ideia do professor Ubiratandi de que o governo passasse a fornecer mesmo uma internet, um meio de acessar a internet para os alunos. Eu não sei se a gente precisa deixar de lado a reorganização da escola, a construção de novas escolas, mas a gente também precisa investir em tecnologia porque existem profissões, por exemplo, que nem existem hoje. Existem profissões que não existem hoje, foi ótimo, mas o que eu quero dizer é assim, no futuro, os alunos vão escolher profissões que não existem hoje, mas essas profissões vão exigir que ele compreenda e que ele saiba usar as tecnologias de hoje e as tecnologias que vão existir daqui a 10 anos. Então eu não posso deixar esse aluno para trás. Eu preciso usar a tecnologia de alguma forma. Então eu preciso de ajuda da escola, de ajuda do governo, mas fazer com que ele entenda a necessidade de buscar meios de se manter conectado. E sempre pensar em fora da caixinha, né, Pro? Sempre. E também nunca desistir do aluno, porque ele também não tem culpa disso tudo, né? Sim. Muito pronto. Sim, os alunos não têm culpa, mas mais do que isso, os alunos precisam trabalhar das formas que eles conhecem, usar as ferramentas que eles têm. E a gente não pode deixar isso de lado. O celular, em épocas passadas, assim como a calculadora, é que vocês não sabem, mas quando eu estava na escola, não podia usar a calculadora. por quê? Porque a calculadora emburrecia, porque a calculadora, a gente só ia fazer conta na calculadora, e aí não ia aprender a fazer conta. Poxa, mas tem tantas atividades interessantes que eu faço com a calculadora que não são desse tipo, né, que fazem com que eu desenvolva, por exemplo, eu digo assim, essa coisa que eu vou falar para vocês é bem batida, viu, é velha para caramba. olha, a tecla do 6 não funciona, só que eu quero que você faça contas com um monte de número que tem o algarismo 6. O que você vai fazer para resolver esse problema? Olha quanta matemática, quantos padrões, quanta regularidade o aluno vai aprender com a calculadora da mão. E aí, quando veio o celular, ah, o celular não pode ser usado na sala de aula, porque você não pode conversar e você não pode mandar mensagem em sala de aula. tá bom, mas não é para isso que eu quero usar o celular, eu quero usar com intencionalidade pedagógica, né, a gente tem sempre que pensar o que o aluno vai aprender com a ferramenta e isso é que é importante. Muito bom, para a intencionalidade sempre nessa aula. Isso. É, o Caio, o Provo. A senhora acha que aplicativos podem trazer algum trauma para o aprendizado do aluno ou algum desinteresse do próprio? Olha, existem diversos aplicativos, né, existem aplicativos que não são bons para a gente usar em sala de aula. Por exemplo, tem aplicativo que se o aluno errar aparece um menininho chorando, aparece um barulho bem, aparece um X vermelho, grande. Para que eu vou fazer isso com o aluno? Isso não é bom a gente usar. Existem aplicativos que têm erros conceituais. Não é porque um aplicativo está lá no Google Play e ele é bom. Existem aplicativos de matemática que são para ensinar e tem erros conceituais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso vai, talvez não traga trauma, mas traga um erro, uma indução a erro e faz com que o aluno aprenda coisas erradas, né? Desinteresse também, porque pode ter aplicativo que é tão chato, que é tão... copiar. Sabe aquela coisa de você fazer a mesma coisa que você fazia no papel e lápis, só que você faz no celular? Então, vai trazer desinteresse, porque não é interessante, porque não chama atenção, porque não instiga o aluno. Hoje, ele gosta de se sentir desafiado, então, a gente tem que tomar cuidado. Se vocês procurarem na internet um vídeo que chama tecnologia, metodologia versus tecnologia, alguma coisa assim, vocês vão ver que a professora está lá assim para os alunos, dois vezes um, dois, dois vezes dois, quatro. E aí, vem um cara e diz, agora, nossa escola vai ser cheia de tecnologia, não sei o que lá. Bom, aí a professora pega um projetor e projeta na lousa a tabuada, dois vezes um, dois, dois vezes dois, quatro. Quer dizer, não mudou nada. Quando eu uso tecnologia em sala de aula, eu preciso aproveitar a tecnologia. Eu não vou pegar a lousa, o papel, a caneta e botar na tecnologia. Eu vou usar de maneira que eu só consigo usar com a tecnologia. Eu falei para vocês do GeoGebra, que a Mônica vai falar amanhã, o GeoGebra é dinâmico. Eu não aprendo a mesma matemática que eu aprendo com lápis e papel, fazendo desenho com o compasso. Eu aprendo de uma maneira dinâmica, de completamente diferente, apesar de ser construções geométricas. Então, é uma outra matemática, são outras ideias que são essenciais para os alunos. Então, a gente tem sempre que tomar esses cuidados. Muito bom, Pró. Eu que agradeço, o Caio. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, tá bom. Muito obrigado, viu, Pró, pela sua palestra. Foi excelente. Obrigado, novamente, por ter aceitado o convite. E a gente pode nascer uma grande parceria entre o Mackenzie e a senhora, tenho certeza. Muito obrigado, viu, Pró? Quero que sim. Agradeço muito. Foi ótimo estar com vocês. espero que a gente possa ter um pouco mais de interatividade. Aqui, como são muitas pessoas, a gente acaba só no bate-papo. Mas eu gosto bastante de deixar todo mundo abrir o microfone e conversar. Muito obrigado, viu, Pró? Obrigada a vocês. e aí e aí e aí e aí Obrigado.